E aí pessoal, vocês pediram tanto que estou aqui para trazer para vocês a segunda temporada da série Tipos de Vozes. Não são bem classificações vocais, são subdivisões ou são outras concepções com relação às terminologias vocais. Algumas são controversas, não são muito aceitas, outras já são comuns, outras são apenas regiões de uma das vozes que a gente já estudou, mas a gente vai detalhando em cada vídeo aqui para vocês. Como vocês viram no título, a voz de hoje é aquela que vai bem grave. A gente vai falar do baixo profundo. E como é a voz do baixo profundo? Como o nome já diz, é uma voz bem profunda, uma voz muito grave, muito escura, muito pesada, muito cavernosa. É aquela típica voz de monstro. Nesse caso, o baixo profundo não é uma classificação vocal, tá certo? É como se fosse uma subdivisão da voz do baixo. Seriam os baixos que cantam na região mais grave da voz do baixo. Ou seja, o baixo de tipo de voz mais baixa, mais grave. Só que aqui a gente não está tratando do baixo profundo da ópera, certo? A gente está falando num contexto popular. Também se aplica, de certa forma, ao baixo profundo da ópera. Só que aqui o que eu estou trazendo para vocês vai ser ambientado no canto popular. Tudo que eu trouxer para vocês. Ainda que eu cite algum exemplo de ópera, de cantor de ópera. E como saber se eu sou baixo profundo? Meu amigo, é uma voz muito rara. Dessa forma, o detentor dessa voz, uma pessoa que ela seja baixo profundo, um homem que seja baixo profundo, ele vai ter uma voz muito grave. Mais grave do que um baixo normal. Porque o baixo profundo é justamente isso. Um baixo que ele consegue ir até além dos graves normais de um baixo convencional. Porque é uma voz rara, uma voz atípica. Não é uma coisa comum. E quando eu falo em ir em regiões graves, não é só chegar lá, não. Só atingir nota arrotando, fazendo um fraio assim, mal feito, não. É você conseguir cantar de forma consistente naquela região. Curiosidade sobre o baixo profundo. A primeira coisa é que o baixo profundo é muito abundante na Rússia. Comumente é onde a gente encontra mais baixos profundos. Por que? Não sei. Será que tem a ver com o tempo frio? Não sei se vocês lembram, se quem assistiu o vídeo, o primeiro vídeo sobre os tipos de vozes, que eu comentei... Ou foi nesse, ou foi nos tenores. Que eu comentei alguma coisa sobre vozes agudas serem predominadas em vozes em locais de tempo quente, como aqui no Nordeste, por exemplo, que tem muita voz aguda. E já nas regiões frias, serem predominantes vozes graves. Eu não sei se tem algum estudo científico que comprova isso, depois vou até pesquisar. Mas faz muito sentido se a gente observa isso da Rússia, que tem muita voz grave. Principalmente de baixo profundo, que é uma voz extremamente grave. E esses baixos profundos, eles são comumente chamados de oitavistas. Por que oitavistas? Porque eles conseguem, em alguns casos, atingir uma oitava abaixo do baixo normal. Diga aí. Se o baixo normal já é grave, imagina aí uma oitava abaixo do baixo. Que seria ali pela primeira oitava. É uma região muito profunda. E tem uns que atingem, meu amigo, com a firmeza, com a qualidade, que você fica assim... Caramba! É uma coisa de impressionar. Tanto quanto agudos altíssimos impressionam, eu fico muito impressionado com esses graves muito baixos. Até porque não é uma coisa que é tão comum da gente ver, assim, no mercado fonográfico, por exemplo. É claro que eles usam fry, register, ou registro basal, pra atingir essas notas da primeira oitava. Porque a pessoa atingir ali a primeira oitava, na voz de peito, fica meio complicado, né? Anatomicamente, fisiologicamente falando. Mas eles fazem um fry com uma maestria de impressionar. Não é qualquer fry que a gente faz aqui, que parece que a gente tá arrotando, ou que a gente tomou Coca-Cola e ficou engasgado, não. Eles fazem um fry muito perfeito, muito consistente e controlado. Porque fry, quem usa fry, quem já tentou, sabe que é bem difícil de controlar, pelo fluxo de ácido meio frouxo. E esses baixos profundos, baixos oitavistas, eles tanto atingem quanto dominam e cantam ali consistentemente na região da primeira oitava com fry. Ou então, não tanto ali no final da primeira oitava, né? Que é o mais comum, quanto até o começo da primeira oitava, ali, beirando a oitava zero. É uma voz absurda. Agora vamos conhecer exemplos de baixos profundos. E eu tenho certeza que vocês vão ser pegos de surpresa com alguns nomes daqui da lista. E o primeiro nome é um brasileiro. Al... E o primeiro exemplo é um brasileiro. Arnaldo Antunes. Pois é, Arnaldo Antunes, ele é um baixo. A voz dele é baixo, normal. Mas ele também pode se enquadrar no baixo profundo, que é a categoria mais grave da voz do baixo. Porque ele atinge graves profundos e canta consistentemente nessa região. Se você já escutou a discografia dele, você já viu que Arnaldo Antunes tem uma mania muito engraçada de cantar normal na segunda oitava e depois oitavar a si mesmo. Ou oitavar os seus colegas de duetos. Ele gosta muito de fazer isso com Marisa Monte, por exemplo. Eles gravam canções e ela canta lá na terceira oitava, por exemplo, e lá na primeira. Então ele pode ser considerado um baixo profundo brasileiro. Como falar de baixo profundo e não citar Junho Trovão, né? Eu vou, assim eu vou, ao lar, com o senhor. Se eu não posso olhar pra trás. Meu povo, eu como baixo profundo sou uma porcaria. Mas Junho Trovão, ele arrebenta como baixo profundo. Ele consegue notas gravíssimas quase no começo da primeira oitava. E com a sonoridade bem boa. Fica parecendo um motor de carro, mas é porque é comum, né? Essa região é muito baixa. A nível internacional a gente pode citar alguns outros baixos profundos como Ken Turner, J.D. Sumner, Vladimir Miller e o grande Ivan Hebroth. Que era um baixo profundo que tinha quatro oitavas de extensão vocal. Agora vamos ver um pouquinho dos graves profundos desses caras. Aeul, tu noi, tiajaja, síia, e membri na estrada na vod. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL